Olha, a gente fala agora daquele acidente que nós mostramos, inclusive, ao vivo aqui no BG, na última sexta-feira. Um caso impressionante em que um motorista embriagado e na contramão bateu em duas motocicletas na Avenida Fernandes Lima. Uma das vítimas morreu no local. Outras duas foram levadas para o HGE. É, mas na noite de sexta-feira, o José Cícero da Silva Santos, a segunda vítima, infelizmente, não resistiu aos ferimentos. O enterro dele foi ontem à tarde no cemitério São Luís, no bairro da Santa Amélia, e você acompanha a partir de agora. O enterro do José Cícero dos Santos foi marcado por forte comoção por parte dos familiares e amigos. Após ser vítima de um acidente na Avenida Fernandes Lima, ele foi encaminhado ao Hospital Geral do Estado. Mas não resistiu aos ferimentos e morreu na noite da última sexta-feira. Deus enviou seu filho amado. Em meio à profunda tristeza, a filha única do José Cícero cobra que a justiça seja feita. E lamenta que, a partir de agora, como será a sua vida sem a companhia do pai? Meu pai não merecia isso nem o outro rapaz, não. A justiça seja feita e que ele pague por todo o mal que ele fez. Ele tem que pagar. Se não for a justiça dos homens, vai ser a justiça divina, mas ele vai pagar. Muito abalado com a perda do filho, o seu José Batista cobra que o caso não fique impune. E fala qual será a maior lembrança que ele vai guardar do José Cícero. A maior lembrança que eu guardo do meu filho, era quando meu filho chegava de manhã, estirava a mão e dizia, benção, papai, eu vou trabalhar. Era todos os dias, saia de cinco e meia da manhã, levava a esposa no trabalho e voltava para o trabalho dele, não vinha nem em casa. Do trabalho, pegava, quando largava, pegava a esposa no trabalho dela e vinha para casa. A irmã do José Cícero está muito inconformada com o que aconteceu e destaca o quanto ele era querido pela família. Sempre ele foi meu amigo, sempre a gente contava, sempre se abria um com o outro, para todo canto que ia, tanto eu e ele, como eu vou com o outro mais novo. E o que eu tenho de dizer é que é onde ele morou, lá no aeroclube, e aqui mesmo, no tabuleiro, não tem nada o que dizer dele, porque ele nunca fez nada de mal para o seu ninguém. Se ele não pudesse ajudar, prejudica ele que ele não fazia. Maria Cláudia é prima da vítima. Ela tem sofrido demais com a morte do familiar. A dor que a minha tia e o meu tio estavam passando, eu não ofereço para ninguém. Gente boa demais, gente boa, era show de bola, o cara não tinha problema com ninguém não, o cara era topado mesmo, gente boa demais, familiar, cara de boa índole. A outra vítima desse acidente fatal que foi registrado na Avenida Fernandes Lima foi o vigilante Pedro Alves. Ele tinha quatro filhos. O bancário embriagado que provocou esse acidente foi autuado em flagrante por lesão corporal e homicídio culposo. Neste sábado, ele teve a prisão preventiva decretada pela Justiça de Alagoas. Que situação, tá? Vamos continuar no caso, vamos voltar ao vivo, porque você viu aí na reportagem do próprio William Stavares que o motorista causador do acidente teve de fato a sua prisão preventiva decretada. Mas, na prática, o que é que isso significa? Vamos ao vivo com o Neto Mota para a gente explicar ao nosso telespectador o que muda, meu querido Neto Mota, com a decretação da prisão preventiva deste cidadão. Olha, Papito, a prisão preventiva é uma medida cautelar aplicada pela Justiça, geralmente para permitir que o suspeito acusado ou criminoso não volte a praticar outros crimes e que ele fique por mais tempo preso, aguardando então os trâmites do processo. Mais tempo, inclusive, que a prisão, aquela primeira prisão que já é estipulada, uma data, geralmente por 15 dias, Então, a prisão preventiva acontece nesses momentos para evitar, então, que ele fique por pouco tempo aguardando todos os trâmites do processo. No último final de semana, o portal TNH1 conversou com o advogado do bancário e aí o advogado informou que o bancário estava em estado de choque, ainda estava na central de flagrantes quando o TNH1 conversou com o advogado e que durante o final de semana, o advogado disse que precisava de mais detalhes, então, para se pronunciar oficialmente, então, para os órgãos de imprensa e dizer sobre as atualizações do processo. Eu tenho aqui o estado de saúde da Quitéria Gonçalves de Amorim, que é a terceira vítima desse acidente de 46 anos. A Quitéria tem 46 anos e está estável em um leito da parte de internação sem intercorrências, de acordo com a assessoria do HGE, Papito.